Música Voltamos com o programa nos bastidores direto da casa do trem. O nome é bastante sugestivo, mas para quem pensa que aqui passava um trem, se engana. Aqui eram guardados os objetos e os armamentos da época. É isso mesmo, Vera? É isso mesmo. Bem, quando nós falamos no início do nosso caminho sobre a edificação, esse foi o primeiro arsenal brasileiro. E é um exemplo raro de arquitetura barroca. Veja a harmonia dos arcos que tinha essa edificação, que foi construída no tempo do Conde Bobadela. Aqui também, no primeiro andar, funcionou a primeira escola de engenharia do Brasil. Chamava-se Escola de Fortificação e que foi inaugurada no período de D. João VI, aqui no Brasil, em 1811. Então, como você pode ver, cada local tem uma particularidade. Cada local conta um pedacinho da nossa história. No primeiro andar, nós temos a nossa coleção de moedas. A coleção de numismática do Museu Histórico Nacional está entre as maiores do mundo. Sendo que a coleção das moedas da antiguidade clássica greco-romana são excepcionais e nos permitiu, inclusive, ter esse ano a inclusão num catálogo chamado Siloguer, que pouquíssimas instituições no mundo têm o privilégio de poder participar com uma Siloguer. Na nossa exposição permanente de moedas, você vê desde a primeira moeda que circulou no mundo, também, até as moedas de hoje. Passando, inclusive, pelo colecionismo, porque só existem hoje no mundo essas coleções de moedas, coleções de selos, porque alguém se dedicou a colecioná-las. O museu também conta com uma área externa muito agradável, que venta, que tem árvores, canhões, um chafariz. E passou por várias reformas. A Vera, mais do que ninguém, nesses 18 anos, pode contar para a gente no que ela transformou esse museu. Bom, o museu, ao longo das suas nove décadas, que nós completamos esse ano, 90 anos, contanto é um ano celebrativo para o Museu Histórico Nacional. Ele passou por algumas reformas. A primeira de todas, em 1922, quando o antigo arsenal foi transformado no Palácio das Indústrias e do Comércio e passa a abrigar um museu histórico nacional. Então, nós chegamos, nas duas últimas décadas, agora, tendo que fazer uma nova reforma, não só na parte das galerias de exposição, como nós visitamos, trazendo a história para a contemporaneidade, com uma visão mais atual da pesquisa histórica e também de uma museografia mais moderna, mas, sobretudo, a edificação teve que passar por uma grande reforma estrutural. Entretanto, esse pátio, que é o Pátio Epitácio Pessoa, mas que nós chamamos de Pátio dos Canhões, Houve uma decisão interna dos funcionários, dos curadores, que nós não iríamos mudar, porque ele guarda a memória do museu de 1922, de 1924. Esses canhões estão aqui desde o tempo em que esse museu era um arsenal. Nós tivemos a condição de recuperar o outro pátio, como era em 1922, que hoje chamamos Pátio Gustavo Barroso, em homenagem ao idealizador do museu. E, com isso, hoje, aqui o térreo do museu, que abriga não só os serviços, mas também as exposições temporárias, nos permite essa eração e essa luminosidade especial, ligando o Pátio da Minerva, que é a entrada do museu, ao Pátio dos Canhões, à memória do museu de 1922, ao Pátio Gustavo Barroso, já no miolo do museu. A única exposição de caráter permanente que permaneceu no térreo foi a exposição dos nossos meios de transporte, das nossas carruagens. E, quando nós fizemos essa obra, nós descobrimos o piso original do século XVIII. Portanto, as carruagens, hoje, do século XVIII, estão sobre um piso do século XVIII. Excepcional, não é? Excepcional. Então, eu acho que é um motivo de muita felicidade que, hoje, ao completar 90 anos, o museu esteja mais vivo e mais jovem do que nunca. E nós, com isso, abrimos ao público, de terças às sextas-feiras, das 10h às 17h30, sábados, domingos e feriados, das 14h às 18h. O ingresso custa R$ 6,00, estudantes com carteirinhas e professores com carteirinha pagam meia e a terceira idade não paga nada. Mas não deixe de nos contactar pela internet ou pelos nossos telefones para saber todas as outras atividades que nós temos aqui durante o mês. São muitas atividades que eu tenho certeza que todos os ouvintes do programa vão ficar muito interessados. Muito obrigada a vocês e um ano muito feliz para todos nós. Obrigada. Foi um prazer estar aqui, uma aula de história, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil e aqui no centro da cidade, pertinho do aeroporto, né, Vena? É verdade. E nesse lugar aqui, que apesar de tantos silenciosos, pacíficos, canhões, eu considero, talvez, a praça mais romântica do Rio de Janeiro. Se você gostou deste programa e quiser revê-lo, você pode acessar o site www.tvalergi.tv. Nós encerramos aqui nos bastidores com imagens exclusivas do Museu Histórico Nacional. Espero que você tenha gostado. Tchau! Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho